Quando a gente está falando dessa fase de conquista, de conhecer pessoas, de ter encontros e tudo mais, existem dois momentos principais. O primeiro é aquele momento que eu estou tipo assim, gente, eu não sei mais sair com alguém, eu não sei nem que conversa, eu estou de saco cheio, eu sou tímida, eu não sei nem qual o critério que eu tenho. Qual é o critério que eu tenho para relacionar? Não sei. Então tem essa fase que eu estou ou perdida, sem um repertório interessante, então eu estou nessa fase que eu diria assim, é uma fase inicial. Na fase inicial, eu estou meio que me redescobrindo, ou porque eu fiquei muito tempo num relacionamento, ou porque eu só conhecia caras que não tinham nada a ver com o que eu queria, ou porque eu sou tímida, porque eu não tive experiências, porque eu nunca namorei. Então tem essa fase que eu estou me reencontrando, eu estou descobrindo o que eu gosto, o que eu não gosto, que tipo de encontro que eu quero, quais são os meus critérios, o que eu vou avaliar no encontro, eu estou descobrindo isso ainda. Perceba se você está nessa fase, se você se identificou com isso, talvez você esteja por aí. Se você não se identificou, tem um segundo momento. Esse segundo momento é onde, assim, eu já sei o que eu quero, eu tenho clareza, mas eu tenho muita clareza. Eu já sei quanto tempo de encontro é bom para mim, quais perguntas eu vou fazer, como me comportar, não tenho problema nenhum de conhecer pessoas, tenho muita facilidade para interagir, para conversar, para conhecer, para avaliar. Estou segura, me sinto confiante, sei, enxergo a mulher incrível, maravilhosa, o pacotão que o cara leva para casa quando está saindo comigo. E nessa segunda fase, faz sentido eu ser muito seletiva, selecionar principalmente um encontro. Na primeira fase, não faz sentido selecionar encontro, like, conversa, não faz sentido selecionar nada. Na primeira fase, quantidade importa. Eu preciso conhecer muita gente, conversar com muita gente, sair com muitos caras, para eu treinar habilidades. Habilidade de fazer pergunta, habilidade de me posicionar, habilidade de me mostrar mulherão, de me mostrar interessante, habilidade de me apresentar, habilidade de ter conversas interessantes, habilidade de puxar as coisas que eu quero do cara. Então, nesse primeiro momento, eu estou desenvolvendo habilidades e quantidade importa, quanto mais melhor. No segundo momento, qualidade importa. Eu vou falar muito mais não do que sim, porque eu já sei o que eu estou buscando. Três palavras que o cara falar, eu já sei se é ou se não é. Então, nessa fase, aí eu vou selecionar encontro. Qual é o grande lance dessa fase de conquista? Para eu encontrar esse um cara que, pô, um cara legal, tem um papo bom, bateu aqui a química, rolou a química. A gente tem gosto em comum, a gente tem objetivos aparentemente em comum. O papo flui, é leve, é gostoso. O cara está interessado em me conhecer e eu também estou interessada em conhecer o cara. Para chegar nesse um cara, gente, quanto será que eu precisei percorrer? Vamos fazer uma conta muito simples aqui? Porque relacionamento, porque conquista, é uma matemática. Imagina que você deu like em 50 pessoas no aplicativo. Quantas dessas 50 pessoas vão dar like em você também? Para dar o match. Porque o match só acontece se os dois dão like, certo? Então, quantas pessoas das 50, vamos supor que umas 20, tenha dado match? Depois do match, o que vem? Vem a conversa. Dessas 20 pessoas que eu conversei, quantas será que eu troquei a primeira mensagem? Ou ele me mandou a primeira mensagem, ou eu mandei e ele respondeu. Quantas? Umas 10 pessoas? Vão ser bem otimistas, vão 15, 15 pessoas, rolou a primeira conversa ali. Ou ele mandou mensagem, ou eu mandei e ele respondeu. Depois da primeira mensagem, gente, a gente continua conversando. Quantas dessas 15 pessoas a gente vai continuar conversando? Rolar uma troca, o cara não vai sumir, o cara vai se mostrar interessado. Eu vou estar interessado em conhecer mais do cara. Percebe que tem que bater das duas partes. Será que umas 5 pessoas continuam a conversa? E aí, depois disso vem o quê? Vamos para o WhatsApp? Com quantas pessoas você vai para o WhatsApp dessas 5? Vamos dizer que 4? Vai que uma se perdeu no caminho. Então, 4 pessoas, a gente foi para o WhatsApp. E aí, por fim, você marca o encontro. Dessas 4 pessoas, com quantas será que você consegue marcar um encontro? Umas duas? O encontro sai, assim. O encontro acontece. Dessas duas pessoas que você tem o encontro, quantas será que você vai se interessar e falar Pô, que cara legal, quero sair de novo. As duas? Uma? Zero? Percebe que é um funil? E vai afunilando cada vez mais. Então, se eu botar 50 pessoas aqui, talvez... Talvez, talvez, sendo bem otimista, chegue uma aqui. Uma pessoa interessante. E se eu botar 80, 100, 500? Eu aumento muito mais a minha chance. Então, é disso que a gente está falando. Mas é o que as pessoas falam. Ah, eu não tenho tempo para isso. Está tudo bem. Então, o primeiro passo é a gente começar ali no topo do funil. É o quê? Dar like. Tchau, tchau. Tchau.